Fala galera, tinha uma planilha de base para realizar essa semana onde eu tinha atividades na terça, quarta e quinta e a sexta-feira era off para os treinamentos mais duros do sábado e do domingo por causa de trabalho e outras atividades pessoais não consegui treinar na quarta e nem na quinta estou dando um treino agora na sexta Professor Adário, numa situação como essa, o atleta deve agir como? Responde aí, valeu! Fala Guilherme, fala time Fluir Bike, acabei de chegar do meu treino de base aqui agora então Guilherme, essa pergunta é muito boa, ela é muito recorrente entre os atletas falando dessa semana em especial, que a gente está em base 1, recuperação ativa não tem problema nenhum o atleta pegar o treino de quinta, igual você fez, que tem uma intensidade um pouquinho mais alta jogar ele na sexta e emendar sábado e domingo porque a gente está fazendo treinos de endurance com uma intensidade um pouquinho mais baixa essa semana então não vai sobrecarregar o atleta porém, se a gente está em uma fase aí de construção o procedimento que a gente tinha que tomar seria outro não dá para fazer dessa forma por isso que a gente está do lado de cá, né Guilherme? para tirar essas dúvidas dos atletas aí o tempo todo o nosso time sempre tem perguntas professor, eu posso fazer o treino no dia tal? eu posso somar o treino? e a gente está aqui para responder essas perguntas aí para a galera beleza? grande abraço a todos, fiquem com Deus qualquer coisa Guilherme, é só perguntar que nós estamos às ordens valeu galera!